Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Lando Norris conquistou o segundo pódio dele nessa temporada, chegou em terceiro no Grande Prêmio de Mônaco e de quebra contou com o abandono do Valtteri Bottas para ficar na terceira posição no Mundial de Pilotos. E ele veio no rádio e agradeceu bastante os esforços da equipe, falou que obviamente eles querem mais e também falou que é para continuarem mantendo o trabalho duro, que tem muito mais corridas para vir pela frente. 5, strap 5, no full throttle, save fuel as much as possible, amazing, P3 in Monaco, what a job. Let's fucking go, guys! Woo! Fuck, awesome! Monaco, baby, Monaco podium. Monaco podium. Nice job, everyone, awesome. We deserve this one. Awesome job, everyone, thank you. Absolutely amazing. Awesome job, the whole weekend. Vamos! Yeah! Man, get in! Well done, mate. Congratulations! Monaco! 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 Great job, man, great job. Congratulations, well done. Thank you very much, mate. What a week, what a week. Well done. Woohoo! Oh! Cheers, everyone. Fuck. Are we getting there? Keep it up, everyone. Um, yeah, another podium. There's two this year. We still want more, but we still want to keep improving, guys, so... Let's keep up the hard work, but thanks for everything so far. Yes, mate, still a long way to go this year. Plenty more to come, I hope.